Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje E olha, deixa eu lembrar que nós fizemos também a página do Facebook do Antenados na Geral Lá diariamente nós postamos conteúdos e vídeos e fotos exclusivas da gravação dos bastidores Antes de começar esse programa fizemos um vídeo Vamos gravar também alguns intervalos para você entender como é que é feito o Antenados na Geral E como o intervalo desse programa bomba O debate aqui é mais aberto, acho que no intervalo do que quando as câmeras estão ligadas Hoje o programa também vai ser fenomenal e eu quero a sua participação Nós vamos falar um pouco sobre pastores faixa preta, bons de briga, que lutam e fazem luta dentro da igreja Como é que você acha dessa correlação, essa aproximação da luta, do Muay Thai, do Boxe, do Jiu Jitsu, do MMA Dentro da igreja, como fator evangelístico, fator agregador de pessoas ou fator esportivo mesmo André, eu quero fazer, não é para evangelizar não, para exercitar E as pessoas das igrejas às vezes querem uma oportunidade Vamos falar um pouco sobre esses dois mundos convergindo E tem coisa boa, tem coisa ruim, é adequado, é inadequado Vamos debater com ele que é bispo primaz da igreja apostólica, Emmanuel, em Campo Grande E ele também é faixa marrom de Jiu Jitsu Bispo Alexandre I, bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral Feliz de estarmos mais um, é, rapaz, caramba Marrom até quando eu não sei, meu mestre está aqui do lado, ele que sabe Ele vai dar para a gente aqui a dica Não, ele não dá dica Ele nunca dá dica Ele dá pancada, né É, sempre, ele sempre mói a gente lá Mas é, eu estou feliz de mais uma vez estar aqui O Antenado sempre tem uma proposta muito bacana, muito bonita Eu tenho certeza que a gente vai crescer muito Nós vamos crescer muito nesse trabalho Mas eu queria dizer uma coisa, cara Fiquei preocupado, ele estava comentando ali dos fora Quando me ligaram, ele falou assim, vai lá que, pô Está tendo um evento grande aí também, né Sobre luta, sobre uma série de coisas Vai lá, porque a gente vai ter um programa lá E no programa vai estar o Ed Bravo Aí eu falei, pô, o Ed Bravo, o cara da luta, né, meu irmão Me torceram o Anderson Bravo Anderson Bravo Preocupado Pegamos ele ali no Arnold Então tá bom, vamos lá Eu também recebo aqui ele, que é o pastor auxiliar da Assembleia de Deus Ministério Pleno, o Sonat Juk Ele é conferencista, apresentou grandes mensagens aqui Pastorzão, prega, mas ele pratica Muay Thai e Jiu Jitsu Quem segue ele nas redes sociais, sempre posta dando um chute Ele bota rápido a velocidade, ele muda para ficar mais rápido, né Mais ágil Anderson Bravo, meu amigo, pastor, arroba, pastor bravo, bem-vindo Agora é Anderson Bravo oficial É mesmo? Porque o pastor bravo não ficou bom? Não é porque, na verdade Estava bravo, tipo, agora eu sou errado Na verdade, na verdade, nunca curtimos esse sapato de pastor e tal Então eu sempre quis poder entrar no meio de uma forma mais suave Então, graças a Deus, a gente está conseguindo É uma alegria estar aqui Só fera, vim aqui para aprender e compartilhar Liguei aí para umas 10 pessoas aí Tem gente que não pratica a luta, mas bate nos outros Eita Deus Sem levantar a mão Quanto tu se converteu? Tu era semelhano Eu sempre pratico esporte Sempre pratico esporte Eu sou da pléia Eu sou da pléia Que é meio complicado A assembleia deu rosa e azul, tu sabe, né? Por quê? Mulher de um lado, homem do outro Eita Deus É, aquela única igreja que quando você chega casado já te separa O Diácono falou rosa e azul, eu lembrei dela pintada de rosa e azul no passado É, lembrei, lembrei É a única igreja que você tinha casado, o Diácono te separa ali Está em separação agora Mulher de um lado e um do outro Ele começa de vós De luta e esporte A gente vai falar um pouco do histórico aqui Desse processo de aceitação da igreja É verdade Eu também recebo ele que é professor de educação física E a faixa preta de jiu-jitsu, quarto grau Bruno Souza, meu amigo Bem-vindo ao Tenazão Geral Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui É, aqui com meu amigo Alexandre Meu aluno já há anos É, e não só no jiu-jitsu como na parte social Ele contribui de veras, muita coisa com a comunidade Onde ele pratica, dá a palavra É, eu acho super importante a prática da luta Tanto fora da igreja, dentro da igreja Em qualquer parte da sociedade Porque institucionalmente é educacional Dificilmente um lutador que segue a linhagem Ou do maitai, ou do jiu-jitsu, ou do boxe, luta livre Vai ter algum tipo de problema Claro que existem sempre os arruaceiros Assim, os que estão sempre desvirtuados, né Mas, é, a gente segue o nosso caminho Fazendo o melhor que a gente pode Os arruaceiros não precisam nem praticar luta Ou fazer boxe Mas eles, mas muitas vezes eles praticam O que piora mil vezes Exato, mas tem alguma coisa que a gente vai falar também A luta, principalmente as artes marciais Trabalha muita disciplina A gente pensa que, ah, o cara vai aprender a lutar Ele vai aprender a ser disciplinado E é muito interessante Esse pensamento e o conceito que tem por trás de tudo isso Também recebo aqui Ele que é mestre de maitai Faixa preta de jiu-jitsu E é membro de acono Da Assembleia de Deus De Jacarapaguá Augusto Augusto Obrigado aí pelo convite É uma honra estar aqui Debatendo aqui sobre esse assunto Que é tão interessante Pena que é um pouco ainda polêmico Eu não sei ainda por que Que é tão polêmico nos dias de hoje, né Mas, é sempre bom a gente estar falando Botando um pontinho, uma vírgula Pra tirar a dúvida das pessoas que precisam de esclarecimento Quantos pastores no Brasil Não gostariam de ter um presbitério desse na sua igreja? Ninguém ia mexer com essa igreja Mexe com a igreja Olha os pastores de Jacarapaguá Gente, bem-vindo, antenados Olha, durante o programa você pode participar conosco Vamos colocar na sua tela Os conteúdos pra você Olha, ó O Chris Buff Já que fala aqui Vai começar aqui o nosso debate Deixa eu falar um pouquinho Vai botar de novo isso, gente Olha só Quando o Ministério Atletas de Cristo começou a se popularizar no Brasil Muitas críticas surgiram Porque a prática de esporte era um pouco condenada Por diferentes denominações Mesmo assim, o movimento cresceu e se tornou comum Entre jogadores de diferentes esportes Dando glória a Deus por suas conquistas Quando faziam gol Alguns até falavam, né Em se tornar pastores Quando pendurassem as chuteiras Propriamente no futebol O bicampeão, por exemplo Do Cruzeiro, por exemplo Ele possui uma rede de interseção Formada pelas mulheres de jogadores Fizeram uma coisa que eles viram Olha, tem muito jogador crente Vamos pegar esse pôr Vamos fazer uma rede de interseção Também a atuação destacada De vários outros esportistas evangélicos Como, por exemplo O campeão mundial de surf Gabriel Medina Cristão Mais recentemente A popularização também do MMA Revelou ao mundo Vários lutadores Que além de golpes Compartilham um pouco de sua fé No octógono Mas isso ainda é um esporte Que gera crítica Entre os evangélicos Tudo que tem luta Gera muita crítica Ou pelo menos gerava Estima-se que Olha só esse dado Que interessante Mais de 700 igrejas evangélicas Nos Estados Unidos Já possuem programas ministeriais Que oferecem MMA Aos fiéis Numa prática durante a semana Esse fenômeno Teve destaque ainda maior Com o lançamento De um documentário lá Chamado de Igreja da Luta Que todo mundo tinha que assistir Ele mostra que Os pastores Trocando soco E lutando dentro do octógono E o MMA É a abreviação de Mixed Martial Arts Que inclui uma combinação De vários estilos Que aqui são envolvidos Com representantes Em Maitai Kickbox Jiu-jitsu Luta greco-romana Boxe italandês E outras artes marciais E lutadores se enfrentam Trocando soco-chutes Joelhado Cotovelado Esquiva Até conseguir Finalizar O seu adversário Isso não é incomum Ver né Lutadores famosos Falarem abertamente Sobre Jesus Nas entrevistas Por exemplo John Jones Victor Belfort Ficaram conhecidaços Por suas demonstrações De fé Ambos tem até tatuagens Com versículos bíblicos E por exemplo O brasileiro Belfort Ele luta com calção Onde está escrito Jesus Curiosamente Também ambos Foram flagrados Em teste de antidoping Belfort Por usar testosterona Jones Por consumo de cocaína Na verdade Jones Até Que ocupa o primeiro lugar Geral do ranking do UFC Está fazendo tratamento Para dependência química Numa clínica de reabilitação Que acho Uma coisa muito própria Tem que fazer mesmo Aos poucos A popularidade Nas igrejas brasileiras Também vai se firmando A igreja Renascer Em Cristo Em São Paulo Promove com regularidade Lutas e campeonatos Em octógrafos Montados dentro do tempo Mesmo assim A polêmica continua Arevaldo Júnior Pastor do manifesto Missões urbanas Afirma Eu não vejo Embasamento bíblico Favorável Mas também não vejo O contraditório Ou o contrário Nosso modelo De cristão ideal Está mais Para a figura De uma mulher Do que para um homem De verdade A propósito Lutas de diversos tipos Foram contemporâneas De Jesus E de Paulo Que viveu Inclusive em Roma Porém Não vemos Nenhuma recomendação Contrária Também A prática esportiva Já o pastor Jeremias O quanto a Assembleia De Deus Considera o esporte Inadequado Para o cristão Ele fala assim Olha Respeito quem participa E quem assiste Na verdade Até uma grande tentação Para mim Mas a violência Que o caracteriza Conflita com os princípios De vida Do cristianismo A outros esportes Saudáveis Que podem muito bem Atender a nossa necessidade De entretenimento Sobretudo De cuidados físicos Falei muito Não vou falar mais Mas foi bom Dar um resumo Desde o início Com a trata de Cristo No futebol Até hoje Que eu acho Que a gente está vivendo Muito esse momento De luta marcial MMA Por causa da popularização No Brasil Dentro da igreja Dentro de tudo Que eu vi Deixa eu começar Com o bispo Você acha que é inadequado Esse tipo de luta Num ambiente de igreja Quando é promovido Por um ministério Principalmente por um pastor É, na verdade Quando a pessoa A pessoa começa A querer saber Se é adequado ou não Ela já vai partir Da premissa Da questão De ver uma pessoa Sofrer algum tipo De violência E essa violência Ele vai caracterizar Por exemplo Por um corte Enfim Sangramento Coisa dessa natureza Só que Aquilo que a gente Costuma dizer Sobretudo Nos treinamentos Que a gente faz Na nossa equipe Lá E eu vou falar Depois especialmente Sobre isso Que isso é um risco Controlado Você não está colocando Ali duas pessoas Que não sabem Absolutamente nada É muito mais perigoso É uma briga de rua Exatamente Você pegar duas pessoas Que não sabem Absolutamente nada De um esporte E colocar uma Para bater na outra Aquela pessoa Tropeça Ela quebra o pescoço Que é algo Agora Muito pior Agora É possível É claro Que toda pessoa Quando chega Para praticar um esporte Eu não vou nem adiante Num esporte Por exemplo Que ele vai trocar Soco Chute Alguma coisa Dessa natureza Vamos lá Para o esporte De kimono Para o jiu-jitsu É certo É certo Que ele vai saber Que o jiu-jitsu Ele tem torções Enfim Uma série de situações Que pode causar Algum tipo de dano físico Mas ele sendo controlado É O risco É muito menor Então Eu não vejo De verdade Porque as minhas experiências Elas são Tão positivas Com a luta Eu estou Dizendo positivas Começando comigo Quando eu comecei A treinar jiu-jitsu Que é um agente viciante Eu digo para todo mundo Você coloca o kimono Para treinar judô Respeita o judô Para caramba Que eu vim do judô É muito bacana Mas depois você coloca O kimono E começa a treinar jiu-jitsu Aquele é um agente viciante Você não consegue mais parar Você vê Gente com 70 anos Treinando jiu-jitsu Tem gente que começa tarde Eu comecei tarde Já vou fazer Daqui a pouco 50 anos Mas quando eu comecei Lá atrás Com 30 anos E comecei a dar Os primeiros passos E coisa e tal Você começa a ver Como é que aquilo Como é que mudou A minha vida Muda a vida E uma série de questões Tira você do sedentarismo Tira o teu sobrepeso Te coloca umas questões Sociais importantes Você vê Eu sou pastor evangélico O meu mestre Quem me ensina É um cristão católico E nada Isso nunca houve Nunca houve algum problema Entre nós E a questão da violência Se eu veste A gente ia tratar Um tatame Eu ia perder Claro Seria impossível Ganhar dele Agora O que o Bravo falou É uma verdade Tem gente que Sofre violência Sem nunca ter Alguém encostado A mão nela Então é dessa violência Que a gente A gente precisa Lutar contra Você não precisa Ter uma violência Com alguém te socando Uma palavra Mata mais Quando dizem que A violência Que está embutida Talvez Em alguns esportes De artes marciais Vão contra Nossos princípios De vida cristão É muita demagogia Fala que princípio Mentira Vai contra O nosso princípio De vida cristã Calúnia Vai contra O nosso princípio Tramar contra O outro Pelas costas Vai contra Os nossos princípios Eu sempre faço Uma brincadeira Ao final de qualquer luta E isso Esquece um pouco Nesse momento A religiosidade Bíblia Ao final de qualquer luta De MMA De UFC Você vê O cara de repente Insaguentado Mas você vê Um respeitando o outro E você vê Abraço Isso é fantástico Toda vez que eu vejo Um outro Eu faço a comparação Eu já fui Em reunião de pastor Que no final Pastorou na cara do outro E ninguém foi ali Para lutar Ninguém foi Para aquele ambiente Para lutar O que a gente Não pode esquecer É que Coisas relacionadas A palavra de Deus No que tange A comportamento No que tange A vida do cotidiano Não te exime Não anula A sua vida Particular Eu não sou Um atleta Competitivo Eu pratico esporte Porque me faz bem Vou parafrasear O que o bispo Acabou de falar O jiu-jitsu Para mim Vou falar primeiramente Do jiu-jitsu Me deu condicionamento físico Visão periférica Raciocínio rápido Eu sou uma outra pessoa Depois que eu conheci o jiu-jitsu No sentido de disposição Um hi-tai Para mim Perde peso Para caramba Tu também ganha Condicionamento físico O meu mestre Ele sabe disso Eu moro num bairro Eu dirijo quase 30 quilômetros Eu pago pedágio Eu vou e volto Todo dia Acordo 10 para 6 da manhã Porque eu tenho prazer nisso Me estabelece disciplina Eu vejo muita gente Pregando O evangelho De cuidar do tempo Do Espírito Santo Diz com todo respeito O cara é obeso O cara é um glutão Ele não tem legitimidade Nem legalidade Para pregar Sobre domínio próprio Ele não pode pregar Sobre domínio próprio Porque ele está obeso Ele não se cuida Ele não cuida Do tempo do Espírito Santo E a Bíblia diz Que aquele que não cuida Do tempo do Espírito O Senhor o destruirá Eu fico vendo Uma geração Que E aí eu não estou aqui Dizendo que você tem que praticar Um haitai Jujitsu Não Eu só não posso dizer Que quem pratica Está em pecado Está errado Ok Se você não pratica É um direito seu Eu não vou aqui Entrar no mérito Ou no demérito Isso é antibíblico Tem muita coisa Que é antibíblico Que faz parte Do nosso cotidiano de igreja E a gente bate palma E acha bonito Então É muito mais prático Eu não gostar Eu não gosto É um direito Agora Quantas e quantas pessoas Estão sendo beneficiadas Com a prática do esporte O mestre Augusto Está vivendo uma experiência Porque é ele e a esposa dele Que são professores Ele colocou o jiu-jitsu na igreja Ele vai falar Tem um tempo Ele colocou para mulheres Na igreja Ele vai falar Como isso ampliou A vontade das mulheres Se cuidar Das mulheres Estarem de bem com a vida Poder se sentir melhor Porque você sabe disso O que tem de irmã nossa Na igreja Frustrada Decepcionada Que fica fazendo Comparativos na TV E aí ela Dentro do seu ambiente Cristão Dentro do seu ambiente Onde as pessoas Uma respeita a outra Porque ninguém Que entra num ringue No octógono Num tatame Entra para diminuir o outro O princípio De qualquer luta É o respeito Você nunca pode Desmerecer um adversário E acho que a gente tem que Entrar no debate Sobre isso Porque as pessoas Quando falam mal Pecado ou não Ou inadequado ou não Elas partem do princípio Da visão delas Daquela arte marcial Então Vamos voltar um pouco No que eu falei ali Eu falei No início Quando o futebol Começou a entrar na igreja Os jogadores Agora Deus aleluia O que é isso Como é Como é que pode As pessoas têm Muita dificuldade Da inserção de Esportividade Dentro da igreja Agora Quando elas pegam E olham para o jiu-jitsu Para o judô Alguns até aceitam Aí depois vão para o taquendo Vão para o maitai Vão para o MMA Não, não Isso aí Já tem uma visão distorcida Do esporte Isso falou muito bem André Ali são profissionais E aguentam Estão ali porque Aguentam a pancada E existe regra Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta E eu quero falar um pouco Sobre isso Vocês são professores Uns são evangélicos Outros não Como é que vocês entenderam Viram essa inserção Da arte marcial Dentro da igreja E como isso tem melhorado Porque sério mesmo Eu conheço igrejas Que antes tinha vôlei E tinha futebol Quando chegou o judô e jiu-jitsu Acabou o vôlei e futebol Foi tudo no judô e jiu-jitsu Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já